Eu adorei participar desse álbum Marco Bosco 40 Hermanos e tá agora vai Eu sou o Miltinho Edilberto e quero dizer que eu participei com muito prazer desse álbum primoroso, eu fiz a música Chão Batido com André Mermari e o próprio Marco, o Marco Bosco eu conheço já de outros carnavais, desde quando ele tocava com o Sai Guarabira, também fizemos algumas brincadeiras juntos, Eu participei do álbum dele Tecno Roots, que teve participações maravilhosas, do Domingos, do Gene Bala Seda, do Guilherme Desmonte, entre outros, estamos juntos mais uma vez Marcão, sempre um prazer parceiro, grande percussionista, grande figura Música